Naquele momento ele começou a querer tirar minha roupa, querer passar a mão em mim, foi a maior loucura, eu comecei a falar pra ele que eu ia gritar. Eu tinha meus 10 pra 11 anos e o meu primo 4 anos mais velho que eu. Todos os dias quando eu saía da escola, eu ia pra casa dele, porque eu ia pra minha casa com a mãe dele. Porque minha tia, ela cozinhava pro meu tio, que morava bem próximo da minha casa, então ela me dava uma carona. E sempre eu chamava minha tia no portão e ela sempre me respondia pra eu poder entrar. Até que um dia eu cheguei na casa dela e chamei ela, e ninguém respondeu. E eu pensei, bom, ela não deve ter escutado, então eu entrei. Quando eu entrei na sala, eu chamei ela de novo, e aí o meu primo respondeu que ela já tinha ido. Aí eu virei pra ir embora então, sozinha, e o meu primo me puxou pro quarto da mãe dele. Naquele momento ele começou a querer tirar minha roupa, querer passar a mão em mim, foi a maior loucura, eu comecei a falar pra ele que eu ia gritar. E ele disse que se eu gritar, se aparecesse algum vizinho lá na porta, ele ia falar que não tava fazendo nada comigo, e seria a palavra dele contra a minha. Desde então, eu não consegui falar depois disso com ninguém. Eu não consegui contar pras pessoas, eu não consegui contar o que o meu primo fez. Mas ele chegou a abusar de mim de verdade, a fazer o que ele quisesse comigo. E eu fiquei numa confusão muito grande, porque o meu aniversário de 15 anos tava se aproximando, e ia ter uma festa, e todo mundo tava focado nessa festa. Então, eu fiquei realmente com medo de contar pro meu pai, porque eu não queria perder minha festa de 15 anos, e também, eu pensei que meu pai poderia não acreditar em mim. Enfim, o tempo passou, e depois da minha festa de 15 anos, eu contei pro meu pai, e ele acreditou em mim sim. Porém, a minha tia, mãe do meu primo, não acreditou. E ali começou uma briga entre as famílias, dividiu aquele medo que todo mundo tem de divisão de família. Mas uma coisa que eu falo pra vocês, é que é melhor uma família dividida e protegida, do que uma família unida e ameaçada e agredida. E isso me marcou muito. Sou feliz pelo meu pai acreditar em mim, e sempre incentivo as meninas a contarem a verdade. Bom, oi, Marquettes, tudo bem com vocês? Bom, essa história fala sobre uma menina que passou por isso, né, por um abuso com o primo. E eu acho que o ponto principal dessa história é esse medo que a maioria das jovens tem, de contar pros pais, de como a família vai reagir, de dar a família desunir, dar a família... Gente, é sobre... O que ela disse é muito legal. É melhor uma família desunida e protegida, do que uma família unida e agredida. Entendeu? Não adianta nada continuar frequentando a casa da sua tia e continuar sendo abusada, ou ficar sorrindo pro teu primo que fez o que fez com você pra família ficar bem, sendo que você não tá bem. Entendeu? Do que você tá em paz na tua casa, sabendo que os seus pais acreditam em você, que ele é uma terra que você não pisa mais, e que as pessoas sabem o que ele fez. Porque quando a vítima tem vergonha de falar o que aconteceu, eu falo, vergonhoso é o agressor ter feito o que fez. Então, eu como vítima não deixaria o agressor passar limpo, não. Eu faria questão de mostrar pra todo mundo que ele é um agressor. Entendeu? Mesmo que a vítima foi eu, eu acho que é muito mais vergonhoso pra ele do que pra mim. Eu fui só uma vítima. Uma das milhares que ele deve ter feito, e ninguém deve ter coragem de falar. Por quê? Porque esse assunto é um tabu dentro de casa. Porque educação sexual é um assunto difícil dentro de casa. As pessoas, elas estão quebrando isso agora, né? Graças a Deus, a gente tem tido aí, igual o meu canal, que fala sobre o assunto, que aborda de uma forma mais branda, e consegue incentivar e ensinar os jovens de atualmente lidar. Mas fiquei muito feliz com o final dessa história. É uma pena ela ter passado pelo que ela passou, mas feliz pelo pai ter acreditado. E se a sua tia acredita ou não acredita, é um problema dela, de criação dela, de vergonha que ela deve ter por assumir isso, porque não deve ser fácil ter um filho agressor, entendeu? Mas isso não diz respeito a você. A sua parte você fez, e se você precisar repetir a história mil vezes pra você se defender, você vai fazer. Por quê? Porque é ele que tem que se sentir mal, e não você. Então, se você já passou por isso, me manda sua história no stories, canal diadepaula.com, manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.